Estamos na região do Trentino Alto Águide, precisamente em Passo Pordói. E de início já vou deixar a primeira dica para vocês. Entre nossa uma hora e meia de ida e volta, a vista era assim, completamente limpa. E em nosso retorno baixou uma forte encerração, então não chegue após as 15 horas ou consulte a meteorologia. E nossa expectativa por aqui era conhecer o Refúgio Fredarola, sim, aquele bem conhecido. Mas este eu deixo para mostrar logo mais. A trilha por aqui é bem tranquila, tem um pouco de subida, porém não índio. Não tem custo para fazer esse percurso, venha com calçados e roupas confortáveis. A vista aqui é surreal, nós viemos ali debaixo de onde vocês estão vendo. Deixamos o carro ali e subimos. E lembra quando eu dei a primeira dica? Então voltamos ao início, olha ela aí. Essa é a imagem do nosso retorno. E olha a encerração aí, completamente densa e fria, em pleno outubro. Mas como não ligamos antes, fomos surpresas com esta realidade. Mas que valeu a pena por causa desta vista, que vamos deixar registrado de presente para vocês. Espero que tenham gostado deste nosso perrengue chique. Ah, e não esqueça de salvar essa dica e deixar o seu like. Até a próxima, tchau!